A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nunca é tarde para pormos cada qual no seu devido lugar Nunca é tarde E o que você pretende fazer? Ainda não sei, ainda não sei Não vou tomar uma atitude precipitada para piorar a situação Mas pode estar certa de que eu vou fazer alguma coisa Pois se precisar da minha ajuda... Agradeço, mas dispenso, Tidita Você não é de pregar prego sem estupa Para me fazer um favor, por certo vai querer alguma coisa em troca Santo Deus, como você desconfiada, criatura Seguro morreu de velho É sempre bom confiar desconfiando Obrigado pelo aviso Mas eu sei me defender muito bem sozinha Ah, tá bom, tá certo Eu pensei que como somos irmãs... Somos irmãs, mas não temos nada em comum Nem mesmo amizade E você sabe disso muito bem Ah, certo Bem feito, né? Para eu não me meter no que não é da minha conta Eu devia ter guardado o segredo do que descobri Bem feito Bem feito mesmo E agora vai embora, vá, vá, eu não gosto da sua companhia Ah, mas pode estar certa que de outra vez... Não haverá outra vez Tomarei as minhas precauções Será mesmo verdade? Pode não estar havendo nada de mal São jovens e... É, mas pelo sim, pelo não, é bom eu... Eu ir logo cortando a amizade daquele rapaz Bem, eu agora preciso ir É para não me atrasar na hora de apanhar você para sairmos Obrigada pela conversa Eu gosto muito das coisas que você disse Eu gosto muito de conversar com você É, mas agora eu preciso ir Até mais tarde Até Ele tem umas mãos tão fortes E bem tratadas Ele é tão bonito Parece um deus grego Deixa de tolice, Lídia Não sonhe com o que não pode alcançar Foi nesse local que o velhote marcou comigo Eu espero que não se atrase Ah, já está aí? Eu sou o pontual E o firme? Um momento, um momento Vamos conversar Entre no carro Sim E então? Já recebeu dinheiro no banco? Que eu sei A escritura do apartamento já foi lavrada O que quer mais? Nada Eu quero apenas dizer que não lhe guardo ódio Nem rancor Eu sei disso Nem tem porquê, não é? E as fotos? Ah, aqui estão O quê? Mas não foi o que nós combinamos, não Você ficou de me entregar os negativos Ah, bom Isso foi no momento de reflexão Depois eu pensei melhor Caralho Veja como fala Eu guardei comigo cópias das fotografias para maior segurança, viu? Eu devia saber que estava lidando com um chantageista experiente Isso Aliás, com um grupo de chantageistas Aquela cena não me enganou Raquel também estava envolvida no caso Foi tudo uma cilada E eu caí aí direitinho, né? É verdade Caiu feito um patinho É isso Assim pode ser que você se manque, sabe? Veja que não passa de um velhote ridículo Que devia estar em casa de pijama lendo jornais Em vez de tentar conquistar moças que podem ser suas netas Quer dizer que eu continuo nas mãos de vocês? Exatamente Mas eu sou honesto, sabe? Fizemos um trato e eu vou cumprir Eu só guardo as fotos para evitar que você Tente alguma coisa contra mim no futuro Canalha Chantageista Eu tenho vontade de matar você Vontade é uma coisa que dá e passa E agora sai do meu carro Mas isso não fica assim, não Fui roubado, fui estortido Fora do meu carro, velhote ridículo Fora, antes que eu empurre, irá fora Fora! Um dia você ainda me paga Ah, vai procurar sua turma, coroa Me pegaram direitinho Me roubaram Mas eu ia te achar um jeito de me vingar Estes canalhas não vão ficar impunes Isso é que não Mamãe Ah, ainda bem que você chegou, João Paulo Eu queria mesmo ter uma conversa com você Ai, fecha a porta Com a chave O que é, hein? Você parece preocupada? Estou mesmo Alguma coisa comigo? De certo modo, sim Trata-se do seu amigo Marcos Ah, ele ficou de passar por aqui hoje de manhã Não veio? Ele veio, sim E é justamente por isso que precisamos conversar Escuta, Viril Você tem certeza de que ele é seu amigo? Bom, eu conheço o Marcos faz pouco tempo Pra falar a verdade Ele só se tornou mais íntimo depois que viemos pra cá Até o dia em que ele foi lá em casa se oferecer Pra nos trazer até São Corrado Mal tínhamos trocado algumas palavras Ele era amigo do Wilson O que é que você está me dizendo? Então você não tinha intimidade com o moço E aceitou o oferecimento dele? E deixou que eu fizesse amizade com o rapaz? Tem isso demais, mamãe Marcos parece uma pessoa direita Parece, parece Não é o mesmo que ser Onde a senhora quer chegar, mamãe? Marcos fez alguma coisa errada? Não, não Ele é esperto demais pra fazer coisas erradas logo agora Esperto? Cada vez entendo menos, mamãe A sua tia Marta me abriu os olhos Ah, coisas da tia Marta Ela não gosta de ninguém Eu acho que nem dela mesmo O que foi que tia Marta já inventou a respeito de Marcos? Ela não inventou, não Eu vi, eu vi com meus próprios olhos Muito bem, o que foi que você viu? Eu vi, seu amigo Marcos De mãos dadas com Lídia lá fora no banco do jardim Olha isso O que que tem de mais? Lídia é moça e muito bonita Marcos é moço também Lídia é uma menina aleijada Tem nada de mais, mamãe O fato da prima ter um pequeno defeito na perna Não quer dizer que ela não possa arranjar um namorado Namorado? E você acha mesmo que eles estão de namoro? Eu não acho coisa alguma, mamãe Mas não seria de estranhar Ai, você é um idiota, meu filho Um bestalhão de marca maior Espera aí, mamãe O que foi que eu fiz? Nada, nada Você não fez nada E esse é que é o mal Deixou que esse falso amigo Esse aventureiro Se metesse aqui dentro de casa E se insinuasse junto a Lídia Marcos não é nada disso Eu também pensava que não Mas agora eu vejo que Marta estava certa Ele se insinuou junto a você Nos fez tantas cortesias Para alcançar seus intentos Ora, mamãe, deixe de tulices Se Marcos gosta de Lídia Ela é dele, muito bem Muito bem, não senhor Muito mal Muito mal Eu quero que você e Lídia se casem Ela vai herdar uma fortuna imensa E aleijada ou não Não deixa de ser um excelente partido Tem alguém aí fora Veja quem é Ah, é você? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Oh, Lídia Minha filha O que fazia aí no corredor? Eu vim a falar com o João Paulo Ele não estava no quarto dele Eu acabo de chegar da rua O que você quer comigo? Nada de importante Apenas conversar O almoço já vai ser servido Vá descendo, mamãe Enquanto não tira o almoço Eu e Lídia Podemos conversar um pouco Tá certo Mas não demorem Eu vou mandar servir a comida Não demorem E aí, então? O que é que você queria comigo? Perguntar uma coisa Pois pergunte Você não vai rir de mim? Eu rir de você? Para essa Por que iria rir? É que eu tenho um segredo Para lhe contar Segredo? Boas falas Segredo de amor Você já sabe, não é? Você é esperto E descobriu meu segredo Não, não descobri coisa alguma Apenas tenho uma desconfiança Mas agora você vai me contar tudo, não é? Vou sim Mas promete que não vai contar Para mais ninguém? Pode ficar tranquila Eu prometo Sabe o que é? Bom, parece que eu Estou gostando de uma pessoa Muito bem E quem é? É o seu amigo Marcos Muito bem Parabéns para ambos Mas ele ainda não sabe de nada Não é? Marcos não sabe Que você gosta dele? Não, não Ele me trata muito bem Conversa muito comigo Mas não sabe que eu o amo E eu tenho medo De que ele descubra o meu segredo Medo? Mas medo por que, Lidia? É a coisa mais natural Deste mundo Uma moça e um rapaz se gostarem? É Uma moça e um rapaz Normais Mas eu O que é que você tem, Lidia? Eu sou uma aleijada Já se esqueceu? Ora, pelo amor de Deus, Lidia Isso não tem nada a ver Se você gosta de Marcos E se ele gostar também de você É aí que está Ele pode nem ter pensado Em namorar comigo Você quer que eu pergunte a ele? É isso? Não, não, não Não, não Pelo amor de Deus Ele pode se zangar Pode achar que eu sou uma oferecida E eu nem sei o que Não, não, não Deus me livre Bem se vê que você passou Todos esses anos No colégio de freiras Hoje em dia Não tem nada disso, não Se uma moça está afim de um cara Vai em frente E vice-versa Ah, mas eu nunca teria coragem De dizer a Marcos Que estou gostando dele Nunca Vai ver que ele também Está gostando de você Não acredito Que isso Ele é tão bonito Alto com aqueles olhos Deve ter uma porção de namoradas Que não quer dizer Que ele não possa estar gostando de você Todo rapaz hoje em dia Tem uma porção de gatas Mas tudo sem grandes compromissos Já ouviu falar em amizade colorida? Já Eu já li em uma revista Coisa de artista de televisão Não é? É coisa de todo mundo Hoje em dia acabou aquele ranço De namorinho certinho Na sala de casa Ou no jardim Olha, cada um na sua E vai em frente Se der certo, Deus Se não der, é sair para outro Senhor Paulo Lídia O almoço está na mesa Já vamos, mamãe Olha, não se preocupe Eu guardarei o seu segredo Vamos descer? Olha, não fale nem com ela Sim, eu lhe peço Está bem Mas eu acho que você está agindo errado Fica macando bobeira aí Que aparece outra gata E come teu gato Ah, você estava aí, é Pensei que tinha sumido Mas como você vê Eu não sumi Batei a rua toda Foi em todos os lugares Onde você poderia estar e nada Onde foi que você se meteu, hein? O Wilson também está à sua procura Onde foi que você se meteu, Marcos? Não é da sua conta O que você está fazendo? Para quem as malas? Vou me mudar Mudar? Posso mudar para onde? Para o meu apartamento Você já se esqueceu De que eu ganhei um apartamento Do seu velhote? Ah, então eu também vou Negativo O apartamento é meu E eu não quero uma cara escandalosa Como você por lá Peraí, Marcos Que brincadeira sem graça é essa? Não, 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 não Não é nenhuma brincadeira Estou falando sério Eu vou me mudar para o meu apartamento E não quero mais saber de papo com você Isso não pode ser verdade Você não pode ser tão canalha assim Aí é que você se engana Eu sou muito mais canalha Do que você imagina Você não pode fazer uma coisa destas comigo Não, e quem vai me impedir? Mas se eu atrair o velho para a axilada Eu me arrisquei Ah, azar o seu, minha querida E eu lhe fico muito grato, sabe? Ah, mas você fica muito grato É E pensa que a coisa vai ficar assim Bom, isso se você for boazinha Não armar nenhum escândalo Do contrário Eu planto a mão em você Ou coisa pior, não é? Você está me ameaçando, Marcos Estou Estou ameaçando, sim, senhora Eu vou sair deste quarto nojento E não quero mais saber da sua companhia Eu agora vou mudar de vida Vou ter status E não posso me meter com qualquer uma Ah, agora eu sou qualquer uma Antes, quando você não tinha onde cair morto Quando vivia me pedindo dinheiro Eu nunca lhe pedi dinheiro É, é Pedir, não pedia mesmo Tomava Coisa muito diferente Tomava, não pedia Sei lá, se eu sou de pedir dinheiro uma pronta com você E sai da minha frente Onde é que você pensa que vai, Marcos? Eu não penso, eu vou Eu vou embora deste par de dinheiro Vou viver uma nova vida Mas e eu? E eu, Marcos? Como é que eu vi? Fica como sempre esteve Trabalhando em teatro de revista de quinta classe Ou em boate de striptease Ganhando uma mixaria E pegando as xepas de velhotes como fontoura Você não pode conseguir mais do que isso mesmo, né? É burra de doer Olha aqui, ô Marcos Se você sair deste quarto Se você for embora da minha vida Eu juro Eu juro, tá ouvida? Eu juro que me mato Feliz passamento, minha filha Eu não tô brincando não, hein, Marcos Eu me mato Mas antes eu escrevo um bilhete pra polícia Contando todas Eu respeito tudo Eu me mato, Marcos Eu juro que eu me mato Pra você não ficar só na promessa Aqui tem um revólver Está sem balas Mas as balas estão no fundo da última gaveta da cômoda Adeus Marcos, Marcos, volte aqui, volte aqui Olha, meu Ele tá no redão Ah, mas eu, eu mostro aí As balas Onde estão as balas? Oh, meu Deus Ah, achei Agora eu carrego esse revólver Ai, ele vai vir Ele me paga Eu vou me vingar A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro